Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, gente, vamos fazer uma tiara mega simples. Eu coloquei até lá no meu Instagram e é assim, tiara pra ganhar dinheiro, tá? Se você quer fazer peça rápida, simples, fácil e ganhar dinheiro, essa é a tiara que você tem que fazer, tá bom? É tudo pronto, só colar, vou passar as dicas e as medidas aqui pra colar a Gina Chiara pra vocês, tá bom? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Brenda Muniz e você está no canal Sacha Langea Laços, eu ensino você a criar, a produzir acessórios pra crianças e adultos, então já se inscreve aqui no canal, nesse botão vermelho e clica aí no sininho, tá bom? Porque todas as vezes que eu botar uma nova aula aqui no YouTube, você vai ser notificado pra poder assistir o novo conteúdo de forma gratuita. Gente, olha só, essa tiara é facílima de fazer e muito fácil, tá? Porque é só a gente colar aqui as partes, essas orelhinhas aqui, tanto essa orelhinha de da Mini, né, que a gente chama, na verdade é orelha de urso, né? Mas eu fiz ela aqui na Chiara da Mini, já preparei uma outra pecinha que eu também vou trazer pra vocês aqui no canal, então fiquem de olho aqui e lá no meu Instagram, arroba Sacha Langea Laços, ok? Esse laço aqui é um laço tamanho G da Mini, tá? Ele é, ó, ele é de feltro, mas ele é bem grossinho, tá vendo aqui? Super grossinho, tá? E ele tem o glitter em cima, fica simplesmente lindo, eu poderia ter colocado aqui também esse pra dar um realce, olha que lindo que fica, mas aí eu resolvi colocar o pink nessa outra orelhinha, orelhinha de lã com enchimento, tá? Esses materiais vocês vão encontrar lá na minha loja do Shopping. Vamos lá? Olha aqui, ó, Chiara de dentinho, tá? Eu, se vocês quiserem usar Chiara normal, sem ser de dentinho, pode também, ok? Aqui eu tô usando fitas de gorburão de 10 milímetros e eu já deixei forrada, porque eu não ia gravar esse vídeo, mas aí eu resolvi trazer também aqui pra vocês. Eu forrei com pega mil, tá, ó, pega mil, essa colinha aqui? Eu prefiro usar pega mil do que usar a fita dupla fácil, eu sempre colei com pega mil, nunca tive problema, tá? Então, eu prefiro fazer com ela. Vamos lá, vou fazer aqui uma marcação a partir do dentinho que fica mais fácil, ok? Então, olha só, o dentinho da Chiara começa aqui. Daqui pra cima eu vou marcar 4 centímetros, tá? Fazer assim pra eu poder enxergar melhor. 4 centímetros, gente, ó, daqui do começo do dentinho, tá? Vou pegar aqui a minha caneta fantasminha, que ela apaga com calor. Essa caneta aqui, ela é muito usada pra aviamentos também, tá? Porque ela é quase da cor da Chiara, essa aqui. Deixa eu fazer uma marcação aqui com lápis mesmo. Mas essa caneta, gente, ela é maravilhosa, porque essa aqui que tá na minha mão é bem a cor da Chiara. Vocês encontram essa caneta na aviamentos e cia, tá? Aí, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link da minha loja do Shopee, onde eu vendo os materiais já prontos, né? Quer dizer, as peças, né, gente? As peças já prontas e tem alguns materiais que eu utilizo no vídeo também, importados, que eu vendo por lá. Essa orelha e esse lacinho são uma delas, tá? Que estão lá disponíveis. Ó, o dentinho tá aqui. Então, daqui do dentinho pra cima, eu vou marcar 4 centímetros também. Aqui, ó. Ok? 4 e 4. Tá? Deixa eu só guardar aqui a régua. Deixa essa régua, essa régua flexível, ela é de camurcinha. Ela mede 50 centímetros, vem personalizada, olha que linda. E ela é da Costanine. Todos esses materiais eu vou deixar o link aí, tá? No primeiro comentário fixado. E vocês podem adquirir, caso vocês queiram. Então, vamos lá. Ó. A orelhinha, ela vem assim, o par, tá? Então, eu vou pegar aqui a marcação dos 4 centímetros que eu fiz. Vou passar cola quente aqui na parte de baixo, ó, da orelha. Tá vendo? Essa aqui é a parte, ó, anguladinha aqui, que a gente cola na tiara. Então, vem aqui com a cola quente e vou passar. Ó. Passei aqui em toda a parte de baixo, tá? E vou colar nessa marcação aqui dos 4 centímetros, ó. Só que eu não vou deixar essa marcação no meio aqui da orelha, não. A parte, vou colar daqui pra dentro. Então, olha só, a minha pontinha aqui da orelha, ó, a pontinha de fora, eu vou encostar na marcação. Eu vou colar a orelha pra dentro da marcação, ó, desse jeito. Tá? A minha pontinha aqui da orelha, eu colei em cima da marcação que eu fiz e eu venho com a orelha pra dentro da tiara. Vai ficar quase no meio, tá? Como aqui atrás é tecidinho, feltro, ela é acolchoada e é de lã, a cola quente adere muito bem. Vocês não vão precisar se preocupar com nenhum tipo de cola, tá? Qualquer cola quente vai colar. Ó, peguei a outra orelha e vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui embaixo a cola. Ó. E pronto, ó. A parte de fora da orelha, eu vou colocar em cima da minha marcação. Deixa eu ver aqui a marcação. Coloco aqui em cima, ó. E boto o resto da orelhinha aqui pra dentro, tá? Ela assim, gente, já fica uma graça. Vocês podem, eu vou dar outras ideias pra vocês também, embora eu já esteja produzindo outras pecinhas com essas orelhinhas de urso. Vocês, se não quiserem fazer da mini, vocês podem fazer um laço gravachinha simples, tá? Com a fita de gorgurão mesmo e colar aqui na frente, né? Um gravachinha bonitinho aqui na frente. Vocês podem fazer um gravachinha e colar aqui no meio. Vocês podem fazer também esse... Essa orelhinha, ao invés de colocarem na chiara, vocês podem também colocar no bico de pato. Aí vai da criatividade de vocês, tá, gente? Eu sei que pro inverno, essas orelhinhas estão vendendo que nem água. Então, vocês podem colocar na chiara, no bico de pato, na faixinha de bebê, onde vocês acharem melhor, tá? Aqui, eu vou passar cola quente na parte de trás, ó. Como aqui atrás também é feltro, olha só. Então, também adere muito bem. Eu vou colar na frente aqui da chiara. Da chiara, não vou colar aqui na lã, não. É aqui nessa parte da chiara, aqui, ó. Por isso que eu passei pouquinho de cola. Então, eu centralizo aqui e vou dar uma apertadinha. Pra grudar. E aqui vem uma giquinha. Eu vou segurar aqui no meio. Ó, e aqui eu vou levantar minha orelhinha. E vou, agora sim, passar aqui nessa lateral, ó, a cola. Pra ficar bem presa aqui na orelhinha, ó. Tá? Eu aperto aqui. Esse é o pulo do gato, pra esse laço não descolar de forma alguma, tá? Mesma coisa eu faço aqui desse lado, ó. Passo aqui na lateral. E aí, eu aperto bem aqui contra a orelhinha. Tá? Lógico que aqui, naquela hora que eu passei a cola quente atrás aqui do laço, foi só pra eu fazer uma marcação, pra eu apoiar. E depois eu já venho e colo melhor. Então, aqui agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui também. Pra segurar bem esse laço, tá? Ali era só pra gente marcar e não soltar mesmo do lugar. E aí, ó. Aí, aqui vocês podem colocar aí a etiqueta de vocês, ou aqui, ou aqui embaixo, ou atrás aqui, de uma das orelhinhas, tá? Fique, ó. Tá pronta a nossa tiara. Olha só que rápido de fazer, porque aqui eu tô explicando pra vocês, tô dando... Aqui eu vou colar mais um pouquinho, aqui nessa parte. Tô dando aqui as dicas que eu usei, né? O pulo do gato, bem explicadinho. Mas vocês confeccionam essa tiara em cinco minutos, gente. Cinco minutos. Vocês rapidinho fazem uma tiara dessa. Então, ela é ótima pra quem quer iniciar também no ramo de atacado, né? Pra laços e tiaras. Então, ela é uma peça que você faz muitas, muitas de um dia só. Então, vocês podem levar também em lojas pra apresentar o trabalho de vocês. E vender atacado pra lojas, tá? Pra clientes em particular também. Vocês podem oferecer em bazares no Facebook. Tem vários bazares no Facebook de atacado de roupa feminina, atacado de roupa de criança, acessórios infantis. Vocês podem entrar nesses grupos e oferecer o trabalho de vocês pra atacado, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, arroba sacholangelaças e boas vendas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.